O Comando Militar do Sudeste comemorou no dia 24 de maio o Dia da Arma de Infantaria em solenidade realizada no 2º Batalhão de Polícia do Exército em Osasco, São Paulo. Para homenagear o mais distinto dos infantes, o Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, depositou uma corbelha de flores no busto do patrono da infantaria, o Brigadeiro Antônio Sampaio. Pode haver um caminhão moderno, um campo de batalha. Tudo que se possa votar, quem vai votar o pé no terreno é o infante, é ele que ocupa o terreno, é ele que vive na bandeira da vitória. Vibrante, a tropa entoou a canção da infantaria e desfilou em continência ao Comandante Militar do Sudeste. E para coroar a cerimônia, os militares do 2º BPE realizaram demonstrações de segurança e proteção de autoridades com emprego de cães de guerra, operações de controle de estúrbio e manobras de batedores motociclistas. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri